Meados dos anos 2000, e o rock avançava no Brasil. As pessoas começavam a consumir esse gênero, e os brasileiros careciam de uma diva do rock. E aí apareceu a Pitch. Com seu disco aclamado e já clássico, admirava o chip novo. Mais pra frente surgiu bandas que foram taxadas de emo-core, que faziam pop, rock, punk, e dentre elas nasceu a NX Zero. Normalmente quem ouvia era a galera que era zoada por Xeremu e tal. E esse sucesso durou muito, e durou como um clássico. Um clássico que pra pessoas da minha geração, duram até hoje. E trazem emoções. Não olhem para mim, fingindo não saber. Eu te fiz feliz, fiz feliz, fiz feliz, fiz todo esse tempo que esteve aqui. Eu te fiz feliz, fiz feliz, fiz todo esse tempo que esteve aqui. Eu te fiz feliz, fiz feliz, fiz todo esse tempo que esteve aqui. Eu te fiz feliz, fiz feliz, fiz todo esse tempo que esteve aqui. Eu te fiz feliz, fiz todo esse tempo que esteve aqui. Eu te fiz feliz, fiz todo esse tempo que esteve aqui. Tantas vezes você crescer, se sorriu não pude ter. Nada além de mim, eu não deveria me explicar. Pra me voltar atrás, pra te convencer Eu só no início Eu nunca mudei, eu só não estou igual Ao que conhece, não tente me entender Tente ver, além do que passei E por favor, responda Tantas vezes você precisou E eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem voltar atrás, pra te convencer Eu só no início Bane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Nada era orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente Eu sei que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Veia forte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Vem, amore, gaste, viva Pense, fale, compre, beba Veia forte, não se esqueça Ouve, seja, ouça, diga Ouve, seja, ouça, diga Cante, não se esqueça Cante, não se esqueça Ah, então se esqueça Aprende a cura Que a cura E a cura Que a cura Cante que tem É escuro Por que A cura Poder Parafuso em fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada era orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, more, gaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Meu senhor, seu senhor Meu senhor, seu senhor Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer Reinstalar o sistema Reinstalar o sistema Aonde não tenho mais pra onde ir E no meu céu não tem mais estrelas Aonde foi parar a coragem Tô cansado, mas não desisto Mas posso ver uma luz lá no fim Será que alguém ainda olha por mim? Não me julgo por um ser igual Carrego a verdade aqui No olhar, no olhar Eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Ficar tudo bem Só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Ficar tudo bem Só Deus sabe o quanto eu corri E o que eu fiz pra chegar aqui Esse mundo não é mais meu Não me rendo nem me entrego Mas posso ver uma luz lá no fim Será que alguém ainda olha por mim? Não me julgo por um ser igual Carrego a verdade aqui No olhar, no olhar Eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Ficar tudo bem Só rezo pra ficar bem Eu sei que vai Acredito que vai Ficar tudo bem Só quero ser quem eu sou Só quero não ter que mentir Pois ainda não encontrei O que eu procuro Só quero ser quem eu sou Só quero não ter que mentir Pois ainda não encontrei Ainda não encontrei Eu só rezo pra ficar bem Rezo pra ficar bem Rezo pra ficar bem Rezo pra ficar bem Pra ficar bem E aí E aí Legenda Adriana Zanotto